Nota máxima. O Centro Universitário Eurípedes de Marília Univem, mantido pela Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha, recebeu pelo Ministério da Educação a nota máxima no processo de recredenciamento dos cursos oferecidos na modalidade de educação à distância. A pontuação coloca a instituição em primeiro lugar em Marília e região e entre as melhores do país a oferecer cursos de graduação e pós-graduação à distância. A consolidação da nossa metodologia, da nossa forma de atender o aluno, de lidar com o material didático, com uma tutoria que é mais intensiva, e tudo isso veio a corroborar com essa nota, com esse referencial de qualidade que agora nós conseguimos alcançar. A gente tem feito um trabalho muito sério de trazer esses alunos, cada um deles com as suas peculiaridades. A Univem implementou uma educação à distância com essa característica. Cada aluno é muito importante.